Música Olá, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo Neste vídeo eu vou fazer para você mais um belo template editável em After Effects Antes disso, indico para você, adquira este super pacote que é EPEC 1 e 2 São dois pacotes contendo 60 templates em Full HD Editável em After Effects com tema de casamento e também aniversário Com o Fret Grátis para todo o Brasil, a promoção aqui E você recebe também além do Fret Grátis também o After Effects CC 2015 É o mesmo que eu estou utilizando atualmente, tá certo? Vou deixar um link na descrição deste vídeo também E aqui no próprio anúncio você vai encontrar as imagens que representam os templates Lembrando que são 60 templates em Full HD e Fret Grátis mais o After Effects CC 2015 O mesmo esquema também Adquira este super pacote aqui EPEC 1 e 2 Com 60 templates editável em After Effects em Full HD Com tema natalino O Fret também é graças para todo o Brasil E você recebe de brinde o After Effects CC 2015 A ativação fica por sua conta em risco Embora já vai o ativador Adquira também este super pacote editável em PSD para edição no Photoshop Em Autismo Resolução para você fazer panes, impressão de pôster Se você quer trabalhar ou trabalha sublimação de camisetas e caneca É uma boa também E principalmente se você quer fazer divulgação de eventos, certo? Seja religioso ou não Ou simplesmente fazer uma arte para pôr-se de sua filha Ou de alguém querido na família ou amigo, tá certo? Vou deixar o link na descrição deste vídeo também É um pacote com 200 templates Sem template está upado no Mega Sem template está upado no Media File Aqui no próprio anúncio você vai encontrar Algumas imagens que representam os templates São belas as templates como você pode ver aqui São 200 Se você trabalha com edição de vídeo Ou quer trabalhar Uma boa também Esta coleção Match Magic Série 2 É uma coleção com 10 volumes de máscara de transições Em Autismo Resolução Ele é um formato de vídeo No formato Move Do Kick Time Em Autismo Resolução Para você fazer transições e efeitos Nos seus vídeos pode utilizar O Nador Primeiro Sony Vegas Final Cut E outros editores também Que aceitam O Alpha Channel Certo? Aqui no próprio anúncio Você vai encontrar Estas imagens aqui E como aqui Eu mostrei para você Aqui no perfil Você vai encontrar este vídeo Mostrando Algumas máscaras De transições aqui Tá certo? Vou deixar o link também Na descrição deste vídeo Clicando aqui Onde está escrito Todos os templates Você vai ter acesso A todos os templates Aqui Pack 1 Light Show É o semelhante a este aqui Porém este aqui É somente o Pack 1 Também transições Veja só o preço promocional Até na primeira No final da primeira quinzena Do mês de dezembro Agora de 2016 Os valores estão neste patamar Aqui A grande maioria Praticamente todos Os templates de envio Por download Está com este valor aqui Tá certo? Transições para o primeiro Logos animadas Em After Effects Legendas animadas Arquivo em PSD Para fazer Deagravação de fotografia Artes para impressão De capas de DVD Menu de DVD animado Coleção aqui De íngulos De áudios Arquivo de áudio Templates De vendidade de show Trinta templates Também tem templates Para Simplex City Volume 1 ao 7 Para o Sony Vegas Cenário virtual Para o After Effects Também temos Para o Sony Vegas Mega pacotão Com 11 volumes De templates De vinheta De introduções Para After Effects 11 volumes Do Tox Type E as centenas De slideshow Introduções Trailer Envio por download Além de alguns áudios Também Super pacotão De áudio aqui Cenário virtual Envio por download Olha só o valor também E super pacotão Aqui com A maioria dos templates Editáveis Que eu tenho aqui Num pacote só Com FEDGRAVA Todo Brasil Olha só a quantidade De template Envio por download Motion Tito Tem bastante Dê uma olhada aí Onde está escrito Todos os templates Olha só Esse template de água E vários motion título Compensa muito Você dá uma olhada No link Além de templates Aproximadamente 3 mil Mais 3 mil templates Para o DG Fotowash Que faz grátis Para todo o Brasil E outros produtos Como você pode ver Aqui Tá certo Veja no link Da descrição Esse vídeo Vai rolando Embaixo aqui Olha só Tem essas legendas Esporte aqui Vou mostrar Num vídeo No próximo vídeo Está mostrando A respeito Isso aqui Tá certo Coloca aqui Embaixo E passa Aqui para o próximo Certo Você vai ver Todos os produtos E também Vários outros templates Tá certo Olha só Vou parando por aqui Não dá para mostrar Todos Olha só Que belíssimo template E se inscreva no canal Foto em branco Tutoriais Obrigado Já inscrito no canal Obrigado Que você faz parte Dos mais de 4300 inscritos No canal Valeu mesmo São mais de 420 vídeos Aqui Olha só A quantidade De belíssimo template Editável em Outerfacts Sony Vegas E também No ProShow Produce E outros Tutoriais Também Valeu Então vamos lá Vou mostrar agora Para você O nosso template O template É esse daqui É um template Editável Que tem com tema De notícias Jornalismo Aqui no próprio Anúncio Você vai Perfil do anúncio Você vai encontrar Esse vídeo Mostrando A demo aqui E logo Colar aqui embaixo Você tem as imagens Que você Que representa Este template Tá certo Vamos lá Mostrar um pouquinho Aqui Olha a demo Essa aqui Tá certo Vou só dar Ao menos uma dica São 3 versões Aqui De introduções De noticiários De esporte E notícias em geral Tá certo E além de outros Arquivos Que vêm de brinde Vou apenas Apresentar para você E dar uma dica Como você Editar Ao menos Essa pequena introdução Já vendo Essa introdução Vou estar mostrando Para você Como editar Vai também Cenário aqui Virtual Vai esse G6 Aqui Para você Estar adicionando Tá vendo Fazer externa Olha só Esse daqui Está contendo Neste arquivo Envio Por download É um template Individual O link Que vai dar A descrição Desse vídeo Tá certo Então Eu importei Algumas fotos Para cá Para simular Digamos Que seja Meus vídeos Olha só Tem a news Aqui Tem 3 aberturas Tá certo 3 introduções Então vamos aqui Introduções Como eu sempre digo Ou você pode Editar Pela timeline Tá certo Aqui Clica duas vezes E vamos editar Pela timeline Por exemplo Tá certo Rola aqui Se tem alguma coisa Para mudar Aqui não Aparentemente Aqui não tem Certo Porque aqui Deixa eu voltar Novamente Aqui Aqui é contagem Regressiva Tá vendo Certo Aqui não Precisa nem alterar Beleza Não vamos precisar Alterar a partir daqui Se eu não me engano Olha só Para carregar Aqui Se travar Eu faço um corte Olha só Isso aqui É a parte Da introdução Essa aqui Essa parte aqui Que eu estou mostrando Tá certo Tá vendo 3 2 Eu não alterei Aí entra aqui A sua live Ao vivo e tal Aí sim você pode Estar editando E ir editando O nome do canal Tá vendo News center 24 horas e tal É isso aqui Que eu quero começar Então vamos editar Por aqui Para a timeline Aqui News open Cena 2 Clica duas vezes E vamos procurar Entendeu Vamos procurar aqui Arrastar um pouquinho Aqui para cima Isso Bom E vamos procurar Nosso texto Texto aqui Olha só Live Tá vendo Clica duas vezes Vou procurar Aqui meu texto Aqui Clica duas vezes E aqui Vou colocar Ao Vivo Tá certo Deixar um pouquinho Menor aqui Desculpe Pronto Salva seu projeto Tá certo Salvou Mostra para você Olha só Tá vendo Ao vivo Então essa Primeira introdução Aqui Vamos mover Aqui Ainda dentro Dentro da Da cena 2 Desculpe Aqui Aqui em cena 2 Nós estávamos aqui Onde editamos Ao vivo Fechou Vamos mover Aqui Dá uma olhadinha Aqui Isso Vamos mover aqui Para New open Cena 3 Que é isso aqui Isso aqui Eu estou editando Para timeline Você pode editar Pelo painel E como eu disse Vou dar apenas Uma dica Para vocês Aqui Como está editando Certo Para atualizar Aqui Para ver O que aparece Aparentemente Não tem Vamos olhar Aqui Se tem alguma coisa Para editar Demorando Carregar Aparentemente Não Não tem Um texto Aqui Clica duas vezes Clica duas vezes Tem aquele texto Ali Que aparece No BG Tá vendo Aí você pode alterar O jeito que você quiser Tá vendo Channel Canal Channel Por exemplo Deixar ali Posso deixar Deixar Vou procurar Olha só Tem isso aqui Tem esse Clica duas vezes Tá vendo Editou Fechou Tá certo Lá atrás Vou fechar Por enquanto aqui E voltar Ainda estava Voltando aqui Na cena 3 Vamos partir Para cena 4 Abrir aqui Para ganhar espaço Aqui na cena 4 New open Cena 4 Clica duas vezes Lembrando Que eu vou mostrar Somente para você Essa introdução Aqui Vamos ver se tem Alguma coisa aqui Que possa também Alterar Tem sim Tem um texto aqui Tá vendo Center Clica duas vezes Não desculpe Isso aqui não Isso não é errado Vamos procurar Essa palavra Center aqui Isso que eu estou querendo Não estou achando Então Isso aqui Será Não 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 Por enquanto Estou perdido Aqui Não É isso aqui É isso aqui Está vendo 3D New É o texto lá Para conferir Eu vou fechar aqui Então é isso aí Certo Clica duas vezes Clica duas vezes Está vendo Notícias Centro Centro de notícias Vamos colocar aqui Por exemplo Centro Não desculpe Centro De Notícias Engoliu O acento ali Mas está valendo Tá bom Pronto Apenas uma dica A edição Faça de acordo Com o seu trabalho Se você não Conhece o After Effects Ainda vai treinando Vai utilizando Esse tempo Para você estar Treinando Está vendo Centro de notícias Vamos partir para A cena 6 5 O que tem mais A cena 5 Vamos abrir Clica duas vezes A cena 5 A ver se tem alguma coisa Que pode ser alterada Tem aqui 3D 24 horas Vamos clicar duas vezes Olha só Clica duas vezes 24 horas Colocar aqui Horas 4 horas Notícias Certo Desculpe Isso Notícias 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 Aí sim Poxa Em cima Aqui Espera aí Vou diminuir um pouquinho Esse tamanho aqui Isso Certo Então Você viu que há 3 versões Aqui Está certo Tem de esporte Aqui Mas a edição É do mesmo jeito Está certo A edição É a mesma forma Da edição Não muda nada Está bom Olha só 24 horas Notícias Source Está vendo Vamos para o 6 Está certo Resumo O mesmo que vale para esse aqui Vale para os outros aqui Está certo Está vendo que já alterou todos Então você escolhe Digamos que você fale Eu quero esse do esporte aqui Você vai procurar aqui Onde está o open Certo Open esporte aqui Por exemplo Cadê Open Open Meninco position Open Open esporte Aqui Seleciona aqui Não Desculpe Vamos procurar aqui Para nós Digamos que vamos renderizar Para renderizar Vamos lá Esporte Link Senna Cadê Esporte Não Não Vamos procurar aqui Clique duas vezes Não Não Vou procurar aqui Digamos que eu quero Selecionar o esporte Senão Não adianta A open link Ah, dá certo Aqui Open link Composition Aí eu quero o esporte O open esporte Vou selecionar o open esporte Está vendo Que é esse aqui O verde E vou lá em composition Editor render key Está certo Vou selecionar o tipo De formato de vídeo Que eu quero utilizar Digamos que eu vou renderizar Aqui E depois vou utilizar Num Num Desculpe No Sony Vegas Por exemplo Ou no Premiere Escolho o formato de vídeo Aqui Click time Ok E aqui vou selecionar O local Do destino Onde eu quero salvar O meu vídeo Selecionei na hora de trabalho Ok Eu vou clicar em renderizar Está certo Então assim A parte da introdução Embora Que aqui também Quer ver Vou mostrar para você Tem o cenário virtual Vou até fechar Algumas aqui Ficar só com um Temos cenário virtual Que é esse daqui Está vendo Bem aqui Eu fechei Eu fechei Está vendo O penúltimo Aqui Virtual Studio 7 Tem várias Posições de câmera Se você enrolar Aqui Tem câmera 1 Até a câmera 10 Está certo Digamos que Que a gente está Na câmera 1 Depois Começar a fazer Para montar Aquela nova composição Que eu não vou nem Entender em detalhe Você vai arrastar As câmeras Que você quer Você que quer utilizar Duas câmeras Por exemplo Eu quero essa aqui Duas vezes E faça a edição Do seu vídeo Claro Fundo alfa Coloca lá Os seus personagens Olha só Direita e esquerda Deixa eu ver aqui Assim a poltrona Então escolhe aqui O local Aonde que é a edição Aqui Do seu personagem Essa aqui Por exemplo A mulher A silhueta Coloca aqui Fundo transparente Aqui Com fundo verde Tira Remol Como está aqui Está vendo Fundo alfa E salva Entendeu Isso aqui É um brinde Que vai nesse template Mas o principal É este daqui Está certo É os As introduções Aqui Para fazer Jornalismo Ou de esporte Ou notícias Em geral Está certo Então vou deixar o link Da descrição Nesse vídeo Já já eu volto Com um novo vídeo Tutorial E claro Um novo template Para você Olha só Canal Desculpe Toda vez eu erro Para variar Canal Certo Então é isso aí Eu vou ficando por aqui O link Está deixando Nesse vídeo Já já Estou voltando Com novos Tutorial Então como eu disse Adquiro nosso produto Nosso template Aqui A garantia de recebimento Ou seu dinheiro de volta Está certo Como eu disse Agora na passagem do vídeo E temos várias outras Também Temos vários áudios Temos também A coleção Drag drops Também E outros Aqui Também Para edição de vídeos Slideshow Em geral E templates Para o DG PhotoArt Um abraço pessoal Até mais Já já Estou voltando Já estou upando aqui Um novo arquivo Para estar mostrando Para vocês Valeu Até mais Fui Tchau Tchau Tchau